Relaxa, bebê, terminando o meu plantão, vou brotar ele A mãe tô cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta, tu gosta Pra ficar legal, a gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda, tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral, eu passo mal Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu sou Calu, tua buzeta e tua buzeta soca no meu bão Vou botar, vou botar, vou botar pra debaixo o bão Eu sou Calu, tua buzeta e tua buzeta soca no meu bão Relaxa, bebê, terminando o meu plantão vou brotar Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta, tu gosta Pra ficar legal, a gente bebe uísque e fumo natural Quando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral, eu passo mal Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Eu vou botar, vou botar, vou botar pra debaixo o bão Eu sou Calu, tua buzeta e tua buzeta soca no meu bão Eu sou Calu, tua buzeta e tua buzeta soca no meu bão Vou botar, vou botar, vou botar pra debaixo o bão Eu sou Calu, tua buzeta e tua buzeta soca no meu bão Eu sou Calu